o outro impressionante o que faz a tangar o nível de acerto dela é impressionante nesse set macris pancada também da rosa maria eu vou recomendar um capacete pra esse próximo confronto hein Rogério agora é a rosa maria que tá pedindo desculpa lá pra fabiola rapaz olha lá a leiva já levou a leia já levou a fabiola já levou é muita pancada amigo traz o capacete